Mês de março chegou, amanhã batendo as portas. E as chuvas, hein? A gente foi conversar com agricultores para saber como é que está a plantação nesse período de estiagem, na qual já era para ter caído algumas chuvas. Luiz, já estamos no final de fevereiro e as chuvas ainda não chegaram em grandes proporções. Já causa uma preocupação, já plantou e a lavoura não está vingando. E como é que está a situação? A situação está difícil, né? As primeiras plantas, quem fez, arriscou, já se considera perdida, né? Agora o povo cortaram a terra, estão plantando e vai na mesma continuidade, sem chuva, sem gerar cimento que foi plantado e o negócio está difícil, não está bem fácil, não. Pode chegar melhor, porque nada para Deus é custoso, né? Mas até agora está meio descontrolada a coisa do inverno, né? Em outros anos, bom de inverno, nesse tempo aqui já estaria como? É, com certeza já tinha me paitando, bonecando, né? O povo já apanhou uns vasos de feijão, já colheu um machicho, uma melancia, um negócio. Mas até agora está difícil, né? Até agora nada apareceu, foi visto disso daí. Você chegou a plantar? Não, não cheguei a plantar ainda. Eu não plantei uma corda de mim, não. Mas não plantou por quê? Eu não plantei porque nem tem a terra preparada ainda e nem o molhado não deu para plantar, né? Mesmo dentro do mar estar assim, mergulhando e plantando para depois limpando, mas não deu para plantar ainda. Em terra bruta, isso é benefício, principalmente, né? E para preparar a terra, precisa de chuva também, né? É, precisa de chuva também para poder dar força e ajudar, né? Ao agricultor a progredir, tentar de progredir, né? Então, toda falta de plantações no momento é pela falta de chuva? É pela falta de chuva, com certeza. É pela falta de chuva, porque não sei que não adianta plantar, né? Não sei quem já plantou, já perdeu. E se plantar agora, na continuidade que vai, é perder também, sem dúvida. Você tem algum familiar que plantou e está perdendo? Pronto, eu tenho a minha mãe que já plantou assim quase umas três contas, mais ou menos, né? Numa brocazinha, plantou, limpou, ajeitou tudo direitinho e já está dando para o perdido. Não tem prosperidade, já está dando para o perdido. E aí, quais as preocupações, né? Para quem planta assim e está quase perdido, né? Como é que fica? Tem aquela sensação de trabalho perdido e não vou ter nada futuramente? Como é? É, dá quase um tipo de desengano, né? Para a pessoa aventurada no próximo ano. Plantou a primeira chuva, perdeu, né? E espero vir a segunda para ver se consegue a plantação vingar e fazer o ano. Aí vem a continuidade que vem, né? Não está desenganado, porque nada para Deus é custoso. Tudo está na mão de Deus. A gente espera do momento para outro receber a bênção e a graça. E dar continuidade, né? Mas se houver mudança, do jeito que vai, não tem mudança, né? Não está acontecendo mudança. Outra questão, a maioria dos anos, nos últimos anos, as chuvas não estão tão frequentes. Então, as chuvas estão tardando e estão sendo menos. Já pensou em mudar o tipo de plantação para poder conseguir uma renda ou lucrar mais? Tipo, milho exige muita água e não está tendo muita água. Já pensou em parar de plantar milho e plantar outro tipo de plantação para render para você? É, tem que mudar, né? Um negócio de uma palma, um algodão. Um negócio aí mudar essa plantação, porque para o milho o feijão não está dando, né? Não está dando, porque as chuvas, os invernos, vem curto demais, afastado, vem pouco. Sem colaborar com as plantações que a gente faz. Nessa área, o terreno já foi arado, contratou. Agricultores já plantaram. Podemos mostrar aqui que foi plantado um milho. E o milho chegou a nascer. Aqui já temos três pés de milho. Chegou a nascer, mas já está murchando. A folha dele começa a dobrar por falta de água. Outras covas, já se encontram falhas. Essa daqui, apenas um milho nasceu. E outras, aqui é uma carreira. Aqui nessa carreira, podemos mostrar pela distância de um pé de milho para o outro, para uma cova para a outra. Aqui nem chegou a nascer. Então, o milho que chegou a brotar, chegou a vingar, mas a chuva parou. E aí, o milho começa a murchar, começa a morrer. E o agricultor, vendo esta situação, ele não espera que a chuva chegue ou que vá dar produção. Nesse caso aqui, o agricultor já soltou os seus animais no terreno. Ali podemos mostrar que já tem uma vaca, já está solta aqui. Ela está comendo capim, certamente ali. Mas já está solta aqui dentro, onde foi plantado o milho. Então, provavelmente, o agricultor já perdeu as esperanças de lucrar, de ter uma produção aqui nessas terras. E aí, vem aquela questão de trabalho perdido, a falta de esperança pela falta de chuvas. E aí, é uma situação que os agricultores têm enfrentado a cada ano, que passa cada vez mais difícil. Já nesse terreno, o agricultor chegou a fazer o arado, curtou a terra, mas como as chuvas ainda não apareceram, ele não plantou. E aí, fica no aguardo para a esperança voltar novamente de ter um bom lucro, uma boa produção de milho ou de feijão. A terra se encontra seca. No momento, a terra está seca, ainda não está propícia para plantio. Mas chegando alguma chuva, aí já começa a plantar e aí é ter aquela esperança para poder conseguir a produção. Assim, é a vida de agricultor. Um ano chove muito, outro ano pouco, mas sempre com suas plantações. O sertanejo não tem outra opção, não sei esperar, né? Então, vamos esperar aí para ver como é que se desenrola aí os próximos dias. Casa Mais. A casa da dona de casa.